Olá, tudo bem? Eu sou William Silva. Hoje venho trazer aqui a música Noite Feliz, tá bom? Eu dei uma facilitada nela aí. Esse tutorial ele vem aqui em resposta ao pedido aí ou aos pedidos de alguns alunos do grupo VIP, ok? Então aí vocês aí do VIP, aí vocês conseguiram, viu? Mover meu coração para gravar a música. Bom, então vamos lá, né? Antes da gente ir para o tutorial, tá? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí para receber as notificações, tá bom? E também se você quiser ser VIP e ter mentoria e acesso ilimitado e exclusivo a todos os meus materiais, tá aí na descrição do vídeo o link. Vamos lá, então? Bom, Noite Feliz tá em Dó Maior, né? Ok? E aí a gente vai dar uma olhadinha aqui nela, então, aqui, tá? Para ver aí o que a gente vai conseguir fazer. A gente vai conseguir fazer. Ok? Vou tentar ser o mais calmo possível, tá? Para poder passar bonitinho para vocês. Bom, a gente tem aqui Dó Maior, tá? Fá, Sol e um Lá Menor aqui, tá? Quatro acordes. Se fosse para fazer a base, ia ficar... Se fosse para fazer a base, ia ficar... Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Fá, Dó, Tó, 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 Vamos lá. Dó. De novo. Dó, tá? Sol. Dó. Fá. Dó. Fá. Dó. Sol. Lá menor. Dó. Sol. Dó. Você pode fazer na pulsação mesmo. Um, dois, três. Tá vendo? Tá vendo? Aí, se você fizer a impulsação, não tem o que dar errado, tá? Dá pra dedilhar? Mas eu não gosto de dedilhar, não vai ficar legal, não. Vai ficar legal mais pulsação, beleza? Então, essa é a base, tá? Agora, vamos pra melodia. A melodia aqui, a gente tá usando uma técnica que eu já ensino no curso, né? Chamada chord melody, ok? E aí, essa ideia do chord melody, a gente vai fazer o quê? Vai inserir a melodia dentro dos acordes, tá? Então, vamos lá. Nosso primeiro acorde é Dó. E aí, a melodia já tá na quinta. Tá? Vou fazer devagar, tá? Beleza. De novo. Então, esse Noite Feliz são duas vezes. Aí, mais uma vez. Beleza. Agora vai vir o Sol maior. Beleza? Vou repetir, ó. Agora, o Dó aqui, a mão direita vai vir invertida, tá? Ok. Aí, agora vai ser Fá maior. Desse jeito. Vamos fazer devagar, ó. Caiu no Dó. Termina aqui. De novo. Ok. Agora vai pro Sol maior. Fazer de novo, ó. Bem devagar, ó. 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 Lá menor aqui. Ok. Vamos pro Dó. Ó. Sol. Tá? E acaba no Dó aqui. E aí, se você quiser voltar, você faz um Sol aqui, ou Sol-Sus, né? Tá? Bom, vamos dar uma passada bem devagar agora, de uma vez. Vamos lá? Tomara que eu não erre, né? Ó. 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 Ficou um pouquinho complicado Porque a gente fez um negócio mais cheio Mas daria pra fazer só a melodia Só que só a melodia vai ficar feio Tá vendo? Vamos de novo Beleza Fá maior agora Ok, Fá de novo Sol maior Aí o Dó Sol Eu não sei se assim vai ser jogo pra vocês Vou fazer aqui uma vez bem devagarzinho Pra dar as duas opções pra vocês Vamos lá Fá maior Fá maior Amém. 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 Bom, ficou aí. Simples, mas fácil. E aí você pode pegar da forma mais simples e depois ir para uma forma mais incrementada, ok? Se você gostou aí não esquece de deixar o seu like, tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte eu vou continuar essa aula dentro do curso, que eu vou colocar uns 2, 5, 1 aqui, no Noite Feliz aqui, tá? Vou dar uma re-harmonizada para os alunos VIP, ok? Do grupo VIP, tá? Se você não é VIP clica no link para ter acesso nessa continuação desse vídeo, ok? Amém. 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 Amém.